Música Olá meus amigos da Grande Rede, boa noite Estamos aqui no bairro Cinesista Dá pra gente ver aqui Nesse momento Silêncio total Do casaco, porque o frio aqui em Pico Está pesado Fazendo aqui a cobertura Conosco Essa pequena matéria que estamos fazendo aqui Porque eu quero deixar um abraço pra todos E desejar um começo de segunda-feira De paz, de amor E acima de tudo, Deus que é importante Em nossas vidas Aqui direto da rua Francisco Inedantas Irânil do Silva Para a GES Vídeo HDTV Música 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 Música